Oi e aí pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês você quer mais um vídeo aquisições dessa vez aquisições do mês de julho isso mesmo nós já estamos no mês de julho logo logo já estamos no final do ano aí né mais um mês aí seria a metade do mês de metade do ano nós já estamos né julho praticamente seria metade do ano né então vamos lá essas foram as pilhas de aquisições fiz mais aquisições do enjoy né e tiveram outras aquisições aqui mas o primeiro vou mostrar trocas eu fiz pela primeira vez trocas com um cara chamado na verdade tem um canal no YouTube chamado PS Hunter né então quem puder lá siga ele é um cara muito legal eu fiz trocas lá com ele né dois jogos assim que eu troquei que foi o Agarest a Generations of War e eu troquei também o Supercar Challenge eu troquei esses dois jogos por outros dois jogos que eu tava muito afim são jogos bem difícil de achar né então eu troquei por esses dois aqui ó eu troquei pelo Alien versus Predador que é um jogaço esse aqui ó é um jogo bem difícil de achar bem complicadinho né de conseguir e eu troquei com PS Hunter que ele é mais conhecido lá no Instagram com PS3 Hunter então quem quiser seguir ele PS3 Hunter vale a pena seguir o nome dele lá até vou deixar o link o link dele aqui na descrição como é que é o nome dele lá no Instagram para quem quiser seguir ele lá ele ele coloca até as fotos dos jogos lá e tudo direitinho que é um colecionador de PlayStation 3 né então ele tem mais de mil jogos é um cara que é colecionador assim é como é que fala um colecionador que sabe ele quer ter praticamente toda a biblioteca do Playstation 3 então o cara que realmente ele ele pegou a plataforma do Playstation 3 e quer realmente ter o full set do Playstation 3 então o cara bem bacana bem legal eu fiz essas trocas no metrô gente boa então tá aqui e outro aqui que eu troquei com ele foi o GoldenEye o Reloaded né esse aqui é outro jogo que é bem complicado caro e eu consegui trocar com ele que eu achei muito legal dois jogos que eu tava muito afim o Alien vs Predador e o GoldenEye jogaços muito bons mesmo vamos lá no Enjoy né eu peguei filmes e peguei também jogos vou mostrar primeiro os filmes eu peguei aqui o Up Altas Aventuras que é um filme bem interessante aqui da Pixar né um filme bem bacana e veio completo aqui com esses panfletos aqui né são panfletos da Disney World bem legal bem legais né esses panfletos veio aqui uma luva né Wall-E esse filme aqui Wall-E ele veio com uma luva bem interessante ó uma luva em alto relevo em umas umas cores bem interessantes aqui ó uns reflexos que ele dá né bem interessantes ó e essa luva ela é bem interessante porque quando você abre aqui ó ele já pula se você abre aqui o disco ele está bem aqui ó tá vendo se você abre essa parte da luva o disco ele fica bem aqui ó que é muito legal eu achei sensacional essa 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 luva aqui do Wall-E né bem diferentona bem bacana teve outro aqui que eu peguei foi o Ratatouille né junto com Ratatouille veio um brinde que eu vou mostrar o brinde para vocês que veio na compra do Ratatouille né aqui o Ratatouille filmaço também da Pixar praticamente filmes da Disney né praticamente filmes da Disney da Disney Disney Pixar e o que veio junto né no brinde foi a princesa e o sapo também né então tá aqui precisa o sapo filme que eu não cheguei a assistir mas dizem que é muito bom né então eu realmente eu não sei e tá aqui outro jogo um vamos começar aqui pelos jogos né outro jogo não vamos aqui pelo pelos jogos não enjoei né o primeiro aqui é o Lightning Returns Final Fantasy 7 Final Fantasy 13 na verdade né esse aqui foi um achado lá eu paguei 28 esse aqui eu eu quero falar o preço porque esse aqui eu paguei 28 reais foi um tremendo de um achado muito bom né jogaço por 28 reais cara isso aqui foi demais então tá aqui ele veio completo mando com manual e e o jogo cara isso aqui é um jogaço recomendo esse jogo Lightning Returns vale muito a pena então tá aqui ó outro jogo é o Bloodstone 007 é Bloodstone na minha coleção de 007 só me falta 007 Legends só me falta esse aí no Playstation 3 só para completar a coleção de acordo com PS3 Hunter pelo que ele me falou 007 Legends é o mais fácil de se achar então vamos ver né aí eu já vou fazer minhas pesquisas aí para 007 Legends né tá aqui o Dragon Ball Z Budokai né que ele vem com Dragon Ball Z Budokai 1 e Budokai 3 tá aqui ele veio completo manual e o disco teve aqui ó Dante's Inferno Divine Edition que vem vem com acho que DLCs né que é Divine Edition eu não cheguei a ver direito mas eu acho que talvez vem com documentário se não me engano por isso que é Divine Edition ou ele vem com um código porque ele vem com um código aqui que já foi praticamente inspirado né ele vem com um código aqui ó esse aqui foi inspirado era um código que vinha aqui com a roupa nova com níveis novos né com com telas novas mas já foi inspirado o código então é isso aqui já era bom enfim tá aí ó Dante's Inferno Divine Edition código expirado né game usado o problema de game usado é isso né o código já foi praticamente inspirado né Portal 2 tá aqui a jogação também da valve esse aqui praticamente completou minha coleção da valve nos consoles né aliás eu tava até prometendo um vídeo para fazer um canal sobre os meus jogos na valve nos consoles né ainda preciso fazer um vídeo desse que ainda vou fazer ainda vou fazer né teve aqui o jogo do walking dead survival instant e aqui ó o jogo até que legalzinho né não aquele jogo né mas é um jogo bacana esse walking dead survival instant teve aqui o fifa 14 de playstation 4 é um jogo do começo da geração do playstation 4 né quando tinha a primeira primeira jogabilidade do ignite né nos jogos fifa teve que o family guy back to the multiverse é um jogo bem difícil de achar esse aqui que foi uma sorte esse family guy na verdade não sei se que será difícil de achar mas ele é bem caro né ele é meio caro mas eu consegui pegar um preço por um preço bem interessante tá aqui o avatar the game e assim peguei por um preço né foi aquele preço pressão não mas foi um preço até aqui né que o avatar the game tá aqui ó e teve aqui dois jogos de xbox one que um deles é o retro metrô redux que ele vem com metrô 2033 e last light tá aqui bons jogos de terror com fps ele vem até com manualzinho panfleto né opa câmera desfocou tá aqui o outro aqui é o outro aqui é o outro jogo de estreia do xbox one jogaço né bom é o que falo né que eu jogasse assim mas eu ainda não cheguei a jogar aqui tem uma uma um código praticamente de de xbox live gold de três dias né que é o que davam na época do lançamento do xbox one né que eles davam jogaram a live gold junto com alguns jogos né o guitar hero ira smith né sei que é um dos que dá para jogar com o controle tá aqui o controle eu digo do all shock 3 né no caso tá aqui o Tony Hawk's Proving Ground é um dos jogos aqui da série Tony Hawk's tá aqui ó e o último do Injoei é o Infamous Second Sun jogo exclusivo de playstation 4 né o último lançado da série da série Infamous né para o playstation então tá aqui essa pilha aqui a pilha do Injoei né então vamos lá para as outras aqui eu vou mostrar os do os da Amazon né só foram dois da Amazon um foi na Amazon brasileira que foi o watchdogs 2 nessa aqui é playstation hits um jogaço watchdogs 2 né então tá uma bem barato lá tava uns 60 reais que é o o preço é o preço do playstation hits né os costumam ser assim né os playstation hits e outro que veio da Amazon do Reino Unido que foi um achado esse aqui Game of Thrones da Telltale esse aqui o é bem cobiçado esse aqui né no playstation 3 é um dos Game of Thrones que é bem cobiçado porque tem outro Game of Thrones que é RPG né que esse é mais comum mas esse aqui é praticamente incomum esse aqui né ele veio lacrado esse aqui foi sensacional né então vamos lá para Domain Games e na Domain Games nós tivemos uma bela pilha hein eu vou até deixá-la aqui no meu colo nós vamos eu vou botar bem aqui ó desse lado aqui né os jogos né então tivemos aqui na Domain Games o Spider-Man de playstation 2 jogaço né jogo baseado no filme eu tô tentando fazer uma coleção de Spider-Man também que eu acho bem interessante e teve aqui o prototype um jogo muito bom da Activision sensacional ele tem elementos de ínfamos nele né que é muito bacana esse prototype tá fechando aqui Metal of Honor Airborne esse aqui foi um tremendo do achado também jogo bem difícil de achar esse Metal of Honor Airborne tá aqui ó jogaço né o último Metal of Honor que foi de segunda guerra mundial depois os outros eles passaram a ser guerra moderna teve aqui o Spider-Man Friend or Fall esse também é um jogo jogo muito difícil de achar que foi um achado no Domain Games jogasse esse Spider-Man né assim pelo menos eu assim do que eu joguei eu achei muito legal esse Spider-Man Friend or Fall tiveram dois jogos aqui de PSP um deles foi o Winning a Level 9 é um jogo bem interessante como eles fizeram no opa tá saindo aqui que o MD tá tá solto o MD tá meio solto então tem que ficar assim o MD tá meio solto mas ele veio com o MD e o manual né o manual do do jogo aqui o Jackass The Game para PSP jogo bem interessante assim da do seriado Jackass veio completo também ó tem até capa de fundo né do logotipo do Jackass um jogo aqui de PlayStation 3 virtual tênis virtual tênis 2009 né opa câmera desfocou aí virtual tênis 2009 jogo bem interessante de tênis tá aqui ó bacana e o último da da Domain Games foi o Call of Duty WW2 né World War 2 só que ele tem alguns detalhes detalhes aqui ó como vocês podem ver parece que foi mordido por um cachorro né aqui os dentes de um cachorro aqui na capa mas tá aí importante é o jogo né então tá aqui o jogo Call of Duty e agora vamos para meu game usado no meu game usado eu peguei quatro jogos de PlayStation 3 e foram quatro jogos que são bem cobiçados né são jogos bem assim que os colecionadores vão bem atrás vão atrás né dos desses jogos assim a primeiro jogo Need for Speed Carbono né tá escrito carbono mas é porque a versão espanhol desse jogo né Need for Speed Carbono o cargo no caso não jogo bem mas bem cobiçado isso parece que os colecionadores de PlayStation 3 vão atrás esse jogo para caramba eu consegui lá na meu game usado foi um achado teve aqui o Spider-Man 3 né que eu já tinha um Spider-Man 3 mas esse aqui foi praticamente um uma substituição daquele que eu tinha porque aquela versão que eu tinha era atualmente em francês esse aqui tá em inglês né então é bem melhor para jogar né então tá aqui Spider-Man 3 aqui eu tenho é um jogo também não é muito fácil de achar e por aí né Soldier of Fortune tá aqui e o último que é um dos jogos de Spider-Man mais difíceis de se conseguir e eu consegui lá que é o Spider-Man Web of Shadows bem até com os stickers aqui né mas uns adesivos né mas tá aí o Spider-Man Web of Shadows ele vem até com uma capa de fundo aqui ó bem interessante né do Homem-Aranha ligando nessa parte tem o Homem-Aranha nessa parte tem o Homem-Aranha negro né o Homem-Aranha simbiótico né esse aqui tem a storyline né a história do simbiose a história do Venom Venom como um vilão esse aqui Web of Shadows e vamos lá para o último que foram compras do Mercado Livre que eu peguei dois joguinhos lá do Mercado Livre o primeiro que eu peguei aqui foi o Need for Speed Hot Pursuit que é um jogo muito legal assim de corrida né do Need for Speed da série Need for Speed da Criterion né então tá aqui o Need for Speed Hot Pursuit ele também vem com capa de fundo né que ele é uma capa de fundo que é um mapa até vou mostrar aqui para vocês ó vou deixar aqui o manual aqui os panfletos aqui ó capa de fundo né que é um mapa aqui do jogo que é muito legal então tá aí Hot Pursuit jogaço e outro aqui que é o Alone in the Dark Inferno né o último aqui das aquisições a última aquisição Alone in the Dark Inferno né um jogo mais ou menos mas para quem curte um jogo de terror até que vale a pena né então tá aqui Alone in the Dark Inferno então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo foram até que aquisições interessantes para o mês de julho né foram boas aquisições vamos ver como é que vai ser o mês de agosto mas acho que vai ser um mês interessante as coisas estão voltando ao normal da pandemia né tive bastante trabalho esse mês então as coisas estão indo tá indo bem tá indo bem né então isso aí espero que tenham gostado do vídeo se gostaram do vídeo podem dar no joinha opa peraí aqui joinha se não gostaram do vídeo podem dar um dislike não tem problema então é isso espero vocês no próximo vídeo e até a até a próxima